No sábado, 7 de setembro, se realizou a procissão marítima na Barra do Saí, em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes. O evento contou com a participação de pescadores e devotos da região. E agora vamos falar um pouquinho com o Walter, que vai contar como vai acontecer essa homenagem à santa. Essa homenagem não aumenta, acontece todo ano. Homenagem à nossa padroeira, padroeira dos pescadores do bairro do Barra do Saí. A gente presta essa homenagem todo ano. Ela acontece saindo do porto aqui do municipal, primeiro porto, e vai até o segundo porto, mais em cima. Onde todos os pescadores se reúnem, né? E lá a gente presta a homenagem, faz uma oração em louvor à Nossa Senhora dos Navegantes. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente presta essa homenagem aí, né? Para uma proteção e o pessoal sai para o mar aí, dia a dia, e vem sempre abençoado, cheio, carregado. Então a gente sempre presta essa homenagem, essa reverência aí, a Nossa Senhora dos Navegantes. Todo ano, com a nossa festa também, que acontece, né? A nossa padroeira do bairro aqui da Barra do Saí. E agora vamos falar com o Padre Almir, que vai contar um pouquinho sobre a importância da santa aqui para a comunidade da Barra do Saí. Nossa Senhora dos Navegantes, a Mãe de Jesus, né? Com o título de Nossa Senhora dos Navegantes. Navegantes, né? Navega, rio, aqui nós temos os pescadores, então, a importância da presença dela, né? A ponte de Deus e nós, conhecida por Nossa Senhora dos Navegantes. E aqui, com certeza, né? Ela vem abençoando, ela vem fortalecendo, ela vem dando as forças necessárias para que, né? Os nossos irmãos pescadores devem enfrentar a sua missão. É uma grande alegria estar nesse momento aqui, né? Rezando, né? Pedindo a Deus as forças que precisamos para levar em frente a nossa missão. E Nossa Senhora dos Navegantes está junto conosco. Santa Mãe dos Navegantes Sobre nós lançai o olhar Santa Mãe dos Navegantes Sobre nós lançai o olhar Nossa Senhora dos Navegantes Nossas almas desviram ferventes Sobre a terra e a água do mar Após a bela procissão, os presentes tiveram a oportunidade de se reunir em um ambiente de louvor, desfrutando de um café comunitário que proporcionou momentos de descontração. Este encontro evidenciou como Nossa Senhora dos Navegantes proporciona fatura e promove a comunhão entre as famílias. Viva Nossa Senhora dos Navegantes! Viva! Viva a Mãe de Jesus e Nossa! Viva!